O Superior Tribunal de Justiça homologou sentença estrangeira contra a empresa aérea Varig, que não teria cumprido um acordo para transportar cargas de alimentos perecíveis. A Corte Especial do STJ decidiu manter a sentença estrangeira da Espanha em ação proposta pela empresa espanhola Aide Blue contra a empresa aérea Varig Hispana, representada pela Varig. A ação buscava indenização por danos materiais pelo não cumprimento de acordo firmado com a Varig, que tinha sido contratada para transportar carga de alimentos perecíveis, que acabaram estragando pelo armazenamento e transporte incorretos. A empresa espanhola acionou judicialmente algumas empresas ligadas à Varig em processo de recuperação judicial, entre elas a TAP, Flex, além da Varig Hispana. Mas no STJ, o relator, ministro Humberto Martins, explicou que essas empresas não podem responder pelos atos da empresa original. O STJ entendeu que somente a Varig Hispana, representada pela Varig, poderá responder por danos causados pela ação de empresa controlada no exterior. A corte considerou que foram atendidas as formalidades necessárias para a homologação da sentença estrangeira e julgou extinto o processo com relação às outras empresas. A empresa aérea Gol, atual responsável pela administração da Varig, não comenta decisões judiciais. Música 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 Música